Põe-me um braço no ombro Eu às vezes embarco em conversas banais Frágil Sinto-me frágil Frágil Esta noite estou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágil Está a saber-me mal este whisky de malto Adorava estar aí Mas estou-me a sentir ao frágil Sinto-me frágil Acompanha-me a casa Já não aguento mais Deposita na cama Os meus restos mortais Frágil Sinto-me frágil Fragil Esta noite estou tão frágil Fragil Já nem consigo ser ágil Fragil 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 Fragil